O Brasil precisa parar com a polarização, ela tem minado com o debate político, ela tem trazido o maniqueísmo, ela tem trazido falsos argumentos, ela tem dividido os brasileiros e tem atacado o seu povo, mas não tem atacado os problemas estruturais do país. Precisamos fazer um debate em que a gente realmente elenque os problemas do nosso país de uma maneira racional, de uma maneira humanizada e de uma maneira em que todos participem do debate e que não hajam donos da verdade ou os oportunistas de plantão. O que a gente tem visto nessa polarização entre petistas e bolsonaristas, petistas e tucanos, etc, etc, é que além de dividir o povo brasileiro, não se ataca o sene das questões. Na verdade, esses são refletores um do outro. Petistas que criticam a voracidade das ações truculentas bolsonaristas são os mesmos que também rotulam a quem votou no Bolsonaro de fascista. Então, meus amigos, é preciso mostrar para o país, mostrar para esse Brasil imenso que há um caminho alternativo, um caminho de centro, um caminho de racionalidade, um caminho que conclua o debate sincero e verdadeiro, um caminho de um debate que tenta não só resolver os problemas centrais, mas primeiramente entendê-los para que a gente possa superar as mazelas que hoje estamos vivendo. E é este o nosso compromisso do canal, sem ter sensacionalismo, sem buscar inscrições por inscrições, mas buscar pessoas que realmente queiram contribuir para o debate. Pessoas como eu, que são simples, mas que querem contribuir para o país. E é nesse sentido que a gente precisa dar voz para as pessoas. E as pessoas precisam estar se sentindo incluídas no debate. Quando eu vejo rótulos de um lado ou de outro, eu fico triste. Fico triste porque esses rótulos não acrescentam rigorosamente em nada para a construção de um debate nacional. O que nós precisamos fazer é ter um debate em que ataque às causas, mas de uma maneira centrada na razão. O que eu tenho visto é muita insensatez, justificada por A ou B. hoje, aqueles que acham que os vazamentos de Moro vão apagar os erros do PT e do Lula, são os mesmos, talvez, que agem e criticam a truculência ou a hipocrisia de quem defende Sérgio Moro. O que a gente precisa mostrar é que nós não estamos nem com esse nem com aquele, estamos no caminho à esquerda, mas uma esquerda que não quer ser estereotipada. Uma esquerda que quer dialogar com todos. Uma esquerda que quer mostrar um caminho alternativo, mas sem ser apelativo. uma esquerda que olhe para trás e consiga entender que o passado tem no seu presente a sua sequência e que é preciso mudar essa polarização, é preciso mudar as mentes, é preciso que a gente amplie as nossas convicções, mas sem achar que convicção é sinônimo de intolerância ou de teimosia. É preciso mais diálogo, mais respeito e, acima de tudo, mais sensatez. Meus amigos, estamos numa campanha aqui no canal para chegarmos a 5 mil inscritos. Venha fazer parte do nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal. Se você gostou dessa reflexão, curta, dê o like, compartilhe e também traga a sua opinião a respeito disso aqui no nosso canal, que é muito importante, para que a gente possa fomentar cada vez mais a discussão saudável sobre os problemas do Brasil. Nãoete graças à ritmo, até a próxima vez e depois dessa parte apenas – Para o Brasil, igual burguoso do Brasil, pego-se lá, ok, vai tentar,